F1 Não, não voltou ai ó User join do chanel Aí ó Cadê foi? Prestou jáck por quê? O jogo pô Então eu to baixando, baixando e volto Pela segunda vez Agora eu removi tudo que tinha referente dele, apaguei e registro tudo Não, foi depois da atualização mesmo E aí? Foi botar, tentar colocar um... Um embute maroto aí? Não, quando a gente começou a jogar Eu fiquei puto, cara Porque... Pareciam uns caras que estavam cheatados Cara, com certeza eles estavam cheatados Né, André? Eles estavam muito, cara Era visível, cara Daí eu falei, cara, vou achar um hack só pra pegar esses caras Aí eu achei um hack, mas não funcionou O feitice virou um ponto feiticeiro Não, mas isso faz tempo já, o jogo funcionava normal depois disso É... algum... Não, mas eu tirei tudo Não deixei vestígio nenhum Oh, sei lá também, né Foda-se E cheater de combate com cheater Remove ele Vai no registro do teu Windows Já fiz, já tirei tudo Já tirou tudo de lá? Tudinho Agora fodeu Opa, apareceu um caveiro aqui no GTA Vou lá buscar E... Pô, GTA é mó da hora, Rezada Muito massa Tudo bem que eu sou o único que continua jogando isso, mas tudo bem Dirceu joga de vez em quando comigo Dirceu é o cara que tem o Yacht Ainda não tem o Yacht Oh, seis barão, seis milhões o Yacht Caro pra caralho Aqui no GTA eu já... Já instalei um cheater uma vez, vamos lá E aí? Só que era pra dar dinheiro, né Aí deixei tudo os PA rico e daí tirei Daí fui banido Fui banido por pegar dinheiro que tava caindo do céu Olha a malandragem do cara Inimigo morto E aí, por favor Vanty Air Vanty Air Recaigo no ar Radar desliga Aviso Vanty Inimigo a caminho Pronto pra esquentar a situação Aaaaaaah Excepcional Essa arma que eu... Sou eu, porra Essa arma que eu tô usando é lenta pra porra Mas também é dois tiros Deu dois tirinhos pra um cabô Deu dois tirinhos pra случай O Obrigado Deu só a poo pou Faz só pou pou! Acabou Foi eu que te matei O cara errou o tiro de flash em mim Ainda matei ele Ganhei 9 mil do Bouncer Peguei o Caveira, Mau Mau Acho que o bagulho é louco E subi mais um nível Nossa, tem um cara aqui nível 814 Cheater pra caralho Ruim abatido Defumação completa Cobertura a menos Defumação completa Mais uma Carregada, boa Altar, porta em ação Tearsly Inimigo morto Estou ativado Nossa, foi todo mundo ali Ante inimigo amistado É Esse lado Dracoa Ele é muito Como é que a gente diz? Ele é lento Mas também quando ele acerta É farelo Ele é um dos três O que, o que, o que é que ele já coloca O que é que ele já coloca O que é que ele já coloca Ai, é uma piroca do que de bengala É É, apelida as paradas Já é É, piroca do que de bengala que o cara tem O cara fugiu, ó o arco padado em mim, deu só um tiro nele, pô, que sacanade essa arma, velho. Tão protegendo o mal, mal. O pessoal gosta de te pegar por trás. O próximo ruim desse jogo aí é respawn, né velho. Sim. Tchau. 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 Não, não, não foi não. Eu estava matando outro cara aqui. O cara tentando me acertar com esse arco e não consegue, velho. A gente não sabe se puxar a mira até o final, puxar o arco até o final, a mira é mais É certinho É muito ingrato essa arma cara É um banga Olha a pesada, diz que daqui uma hora meu jogo está disponível Está vindo a 50 amiguinhas Ah, tá bom Pô, está quase 30 GB já esse jogo aí mano Caralho Fá, tá quase 30 GB Fá, de vir Sai daí panga, porra Muita coisa depende disto Dedica-se Fá, de vir 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 E aí onde eu tô panga? Que merda Estamos nos últimos segundos, pensam É o panga de novo, véi Que merda panga, sai daí Mal mal tá caçando panga Na posição que eu tô dá pra matar muito longe, véi Olha só, agora que ele me viu ali, véi É muito as filha da puta de fazer isso, véi 22 barra 9, Jack, tá bom? Quanto? 22 barra 9, tá bom? Acho que nada Pegou os 5 ali, véi Só fiquei olhando de longe Voltem pro treinamento Como é que foi o barulho? É, pô, tem que ter a sonoplastia Tchau 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 Tchau